Você já conhece a Nobre Global Educação Online e a nossa proposta de educação à distância? Estou aqui para apresentar uma novidade incrível, o treinamento Lorde, agora no formato online, também com aulas ao vivo. Agora todos podem desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos de qualquer lugar do Brasil. Por isso, oferecemos diversas opções de turmas para que você possa escolher o melhor dia e horário para participar das aulas ao vivo do treinamento Lorde Online. Afinal, queremos que você aproveite o máximo essa oportunidade de crescimento pessoal e profissional. No treinamento Lorde Online, você terá acesso a conteúdo atualizado e exclusivo. Encontros online e ao vivo para interagir com nossos instrutores experientes e outros alunos. Treinamento personalizado para suas necessidades. Ambiente digital e material didático completo e muito mais. Além de você contar com a experiência e expertise de mais de 25 anos da Nobre Treinamentos, Ao final você receberá um certificado, suporte durante e após o término. E ainda terá acesso a nossa plataforma de network e troca de experiências. Aproveite as condições especiais de lançamento do Lorde Online. Acesse agora mesmo o site lorde.nobre.global e inscreva-se no treinamento com aulas online e ao vivo. Aproveite todos os benefícios que estamos oferecendo para você desenvolver o seu lado pessoal e profissional E alcançar todos os seus objetivos. Indique para seus familiares, colegas e amigos de todo o Brasil e ajude-os a crescer. Juntos podemos mudar o futuro. Olá, nobres amigos. Tudo bem ou tudo ótimo? Eu sou o Rodrigo Valentini, presidente e CEO da Nobre Treinamentos. Atuo há 25 anos nesse ramo em que venho acompanhando meu pai, Norberto Valentini, Que foi o meu maior mentor. Juntos escrevemos o livro Lorde de Liderança, Oratória, Relações Humanas e Desenvolvimento Emocional, Sendo esse um dos livros mais vendidos no Brasil, escrito por catarinenses. Também estudei Administração de Empresas, tenho uma Especialização Internacional em Liderança E tenho uma Certificação Internacional em Enneagrama. A Nobre Treinamentos Nasceu de uma grande vontade, minha e do meu pai Norberto, De fazermos algo melhor do que já havia no mercado. Percebíamos treinamentos que eram bons, mas eram engessados. Há muito tempo estavam da mesma maneira, pouca coisa evoluía. Então buscamos e fomos através do mundo, Buscar o que tinha de melhor em treinamentos de liderança. Principalmente porque um líder, ele tem que estar sempre buscando o aprimoramento. Para ir para trás, basta ficar parado. Afinal, sempre tem alguém indo para frente. A Nobre Treinamentos, hoje sendo uma das maiores escolas de treinamentos do Brasil, Trabalha com associados, com instrutores, com vendedores, Com toda uma equipe, no estado de Santa Catarina e fora, Através dos treinamentos online, Para que você possa aprimorar cada vez mais a sua liderança, Conseguindo assim, mais cooperação da sua equipe, Melhorando relacionamentos em todos os âmbitos, Familiar, profissional, pessoal, Conseguindo uma melhor resistência emocional para lidar com as pressões do dia a dia, Sabendo se comunicar melhor também, Com menos vícios de linguagem, Mais postura, Entonação de voz, Para que os outros entendam a mensagem que você quer passar. Com todas as ferramentas do Treinamento Lorde, Com certeza, você será um líder acima da média. Você já parou para pensar o quanto a zona de conforto está impedindo você de realizar os seus sonhos, Os seus projetos? O meu nome é Rodrigo Valentini, Sou diretor, instrutor e CEO da Nopre Treinamentos, Uma empresa que atua há 25 anos nesse ramo. Pois é, a zona de conforto, Ela faz com que a gente acabe tomando até remédios, Ocetralina, Fluoxetina, Alexotan, Que são os remédios mais vendidos nas farmácias. Sabe por quê? Porque quem não experimenta algo novo, Quem não experimenta um novo lugar, Uma nova sensação, Novos negócios, Novos amigos, Acaba por ter uma vida monótona. E quando a vida se torna monótona, A gente desiste dos planos, Dos projetos, De fazer aquilo que está na nossa cabeça, Nossos sonhos. Por isso, Para sair da zona de conforto, Permita-se participar do treinamento Lorde de liderança, Oratória, Relações humanas e desenvolvimento emocional. Eu e o meu time, Vamos tirar você da zona de conforto, Em direção a sua felicidade, Ao seu sucesso, E a realização dos seus projetos. Um nobre abraço! Você tem dificuldade de chamar as pessoas pelo nome? Já percebeu o quanto isso é importante, Para você fidelizar clientes? É, Uma vez eu fui comprar um blazer, Para abrir uma palestra, Para um cara muito importante. Quando eu fui comprar esse blazer, Fui em 10 lojas, E não encontrei nenhum atendente, Que me chamasse pelo nome. Até que eu fui numa loja, Que até era mais caro, Mas a menina me chamou pelo nome. Sabe o que aconteceu? Gastei o limite do meu cartão, Comprando blazer, Sapatos e ternos, Porque eu me senti importante. Eu me senti valorizado. Você consegue chamar as pessoas pelo nome? No treinamento Lorde, Nós temos uma técnica, Que vai te ajudar, A conquistar o seu cliente, Fidelizar ele, Através de chamá-lo pelo nome. Se permita, Participar do treinamento Lorde, De liderança oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional. Um nobre abraço! Você já chegou em algum lugar, Que não conhecia ninguém, Uma reunião, Uma festa, Um churrasco, E aí você poderia ter aberto portas, Feito amizades, Feito clientes, E acabou não fazendo nada, Depois chegou em casa, Se arrependeu, De não ter conversado com as pessoas, Talvez você não saiba, Como ter uma boa conversa, Uma conversa que realmente abre portas. No treinamento Lorde, Nós ensinamos uma técnica de conversação, Para você deixar uma marca nas pessoas, Fazer novos clientes, Conquistar as pessoas, Influenciar as pessoas, Inclusive, Quando você está apresentando, Um novo produto, Ou abrindo um novo cliente, E vem aquele vácuo, Você não sabe o que falar. Isso se aplica também, Quando a gente está querendo conquistar uma pessoa, E de repente vem o vácuo, Parece que estraga tudo, Quebra o clima. Por isso, Para saber ter uma boa conversa, Que vai deixar uma marca, Para sempre, Na vida das pessoas, Participe do treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional, Um nobre abraço. Eu estou pensando aqui, Quantas vezes eu deixei de conquistar as pessoas, Quantas vezes eu poderia ter me aproximado das pessoas, Feito novos clientes, Novos amigos, Ter trazido as pessoas para o meu lado, E eu perdi esta oportunidade, Ou por falta de autoconfiança, Ou por não saber me relacionar bem com as pessoas. Pois bem, Eu sou o Rodrigo Valentini, Diretor da Nobre Treinamentos, E eu quero falar para você de relações humanas, Como o próprio nome já fala, Se relacionar melhor com outros seres humanos. É, Existem fundamentos para isso. Às vezes a gente cria conflitos, Não sabe trabalhar em equipe, Não sabe ouvir, Não sabe negociar, De uma forma que ambos os lados saiam ganhando. Ou às vezes a gente é inflexível, Não aceitando a opinião dos outros. Já percebeu o quanto isso quebra parcerias? O quanto faz você perder colaboradores, Se você é um empresário, Que esse colaborador muitas vezes, Vai treinado para concorrência. É, Por isso é necessário saber de relações humanas. E muito mais do que ver e ouvir, É praticar, Através dos métodos que a gente usa, No treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas e desenvolvimento emocional. Permita-se participar do treinamento Lorde online. Um nobre abraço! Você considera que tem uma memória treinada? Quantas vezes eu tive dificuldade de memorizar fórmulas, Até porque a minha cabeça, Ela não é de inteligência exata, É de inteligência emocional. Às vezes os sapos são julgados, Por sua habilidade de subir em árvores. Por isso, Na Nobre Treinamentos, Nós ensinamos a técnica, Do campeão mundial de memória treinada, Que é o Dominique O'Brien, Que é o Palácio da Memória. Para você que precisa memorizar compromissos, Para você que tem que fazer agenda mental, Para você que tem que ir no mercado, E muitas vezes a esposa pede para buscar três coisas, O carrinho volta cheio, E aquelas três coisas não vêm. Para você que tem que memorizar estudos, Para participar de concursos e provas, Existe uma técnica, E muito mais do que saber como ela é, É praticar ela. Por isso, Permita-se fazer parte do treinamento Lorde Online, De liderança, Oratória, Relações Humanas, E desenvolvimento emocional. Seja bem-vindo! Você já parou para avaliar o autoconhecimento? Nós líderes, Empresários, Gerentes, Nós temos que nos conhecer, Porque a pessoa que se conhece, Ela erra menos, Ela acerta mais. Por isso, No treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações Humanas, E desenvolvimento emocional, Nós vamos fazer autoavaliação, Em 25 áreas do autoconhecimento, Que levam ao êxito. Se você quer, Ter um futuro brilhante, Se você já tem um futuro brilhante, Quer melhorar ainda mais, Se permita, E seja muito bem-vindo, A Nobre Treinamentos. Quantas vezes você disse, Um dia vou fazer isso, Um dia vou fazer aquilo, Um dia vou trocar de carro, Um dia vou fazer uma viagem, Um dia vamos fazer um churrasco, E esse dia nunca chegou, É porque, Tudo que não tem data e hora, Não vai acontecer, Pare de se enganar, Por isso, Os seus planos, Tem que passar por métodos, Para atingir objetivos, Para que eles aconteçam, Caso contrário, Você será um frustrado, Quem faz planos, Sem métodos, Não alcança resultados, Na sessão 2, Do treinamento Lorde, Nós apresentamos, Três métodos, Para você atingir objetivos, Métodos estes, Que são validados, No mundo inteiro, Venha para o treinamento Lorde, E seja um líder, Acima da média, Você sente, Que poderia melhorar, As suas vendas, Através da oratória, Você é inibido, Você precisa, De mais autoconfiança, A oratória, É uma ferramenta, Fantástica, Para a gente, Alcançar as outras pessoas, Para a gente, Deixar uma marca, Registrada, Para fazer amigos, E influenciar as pessoas, Uma comunicação, Sem vícios, De linguagem, Com a postura adequada, A entonação de voz, A linguagem não verbal, Quando a gente utiliza, Tudo isso em conjunto, Pode ter certeza, Que as pessoas, Vão entender o recado, Seja a sua equipe, Que vai alcançar as metas, E os objetivos, Porque entendeu a comunicação, Seja o cliente, Que vai comprar, Porque você deixou claro, E soube influenciar, Seja na sua família, Seu filho, Seu esposo, Seu marido, Quando a gente se comunica, O ambiente, Fica mais agradável, Inclusive, Acaba com conflitos, Também, Saber falar em público, Defender suas ideias, Vender seus produtos, Ideias e serviços, Fazer uma apresentação, Impactante para investidores, E até mesmo, Em reuniões da empresa, Para apresentar metas, E resultados, Por isso, Se você precisa, Melhorar na sua oratória, Venha para o treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional, Um nobre abraço, Você, Que já está ficando doente, Por causa do excesso de preocupação, Estresse e ansiedade, Já diz um grande autor, De um livro, Que a depressão é o excesso de passado, O estresse é o excesso de presente, E a ansiedade é o excesso de futuro, Nós, Na nobre treinamentos, No treinamento Lorde, Temos 22 pílulas, De controle de preocupações, Essas pílulas, Se chamavam, Fundamentos de controle de preocupações, E quando nós começamos a ver, Os nossos alunos, Realmente largando remédios, Jogando caixas de remédio, No lixo, Nós começamos a chamá-las, De pílulas, Carinhosamente, Por isso, Venha para o treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional, Um nobre abraço, Quando você fala, As pessoas não entendem, Parece que o resultado, Não sai de acordo, Como você queria, Eu vejo líderes, Ainda hoje, Em pleno século XXI, Apontando o dedo, Para os seus liderados, Quando algo não acontece, Da forma correta, Deveria esse líder, Criar vergonha na cara, E assumir a responsabilidade, Pois quando tudo dá errado, A culpa é do líder, E quando tudo dá certo, O mérito é da equipe, Esse é um dos grandes princípios, De liderança, Você lembra, Na escola, Quando brincava, De telefone sem fio, Passava uma mensagem, E somente com mímicas, Tinha que ir passando para frente, A mensagem nunca chegava, Lá no final, Da forma correta, Assim acontece também, Na famosa rádio corredor, Dentro da empresa, Um fala uma coisa, O outro fala outra, Por causa de erros, Na comunicação, Quebra-se hierarquias, Iniciam-se as brigas, As picuinhas, E por isso, O resultado acaba não saindo, Como combinado, E ainda tem mais, O John Maxwell, No livro de ouro da liderança, Fala, Que ninguém abandona CNPJ, As pessoas abandonam, Outras pessoas, Por causa destes conflitos, Por isso, Quando a gente melhora, A comunicação, Melhora o resultado, Melhora o ambiente de trabalho, Acaba com os conflitos, E você, Que sabe se comunicar, Será visto como um grande líder, Por todos, Venha para o treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional, Um nobre abraço, Três situações, Que acontecem no seu dia a dia, Principalmente se você é um líder, Líder gerente empreendedor, E que temos que estar preparados, Para dar um show nessa hora, E as pessoas olharem para nós, E dizerem, Nossa, Como esse líder está preparado, A primeira situação, É quando, Nós estamos numa reunião, Da empresa, Até esperávamos, Que fôssemos, Ficar quietinhos, De repente, Alguém pede uma opinião, Para nós, A gente desvia o olhar, Para que realmente, Não direcionem a palavra para a gente, Seca a boca, O que eu vou falar primeiro, Segunda situação, É quando, Uma outra pessoa, Tem uma opinião diferente da sua, E para não causar conflito, Você diz assim, É, Tá bom, Eu concordo com você, Mas lá no fundo, A sua opinião era outra, E a terceira situação, É quando você, Está no meio de um grupo de amigos, Ou da empresa, Tem alguém que não gosta de você, E faz uma colocação capciosa, Para colocar você, Numa saia justa, Numa sinuca de bico, E fazer você passar vergonha, Como fazer, Nessas três situações, No treinamento Lorde, Nós ensinamos você uma técnica, Muito além de ver e ouvir, Mas na prática, Para que você seja admirado, Nesses momentos, Que você passa sob pressão, Treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional, Um nobre abraço, Você está cansado, De pedir para os colaboradores, Para seu filho, Sua esposa, Seu marido, Três vezes, Quatro vezes, Para fazer a mesma coisa, E quando faz, Ainda parece que faz mal feito, Existem pessoas, Nas organizações, Que sempre estão de cara feia, Que parece que não fazem nada, Para cooperar, Se você tem sentido isso, Talvez o problema esteja com você, E não com estas pessoas, Pois um bom líder, Ele consegue a cooperação, Dos seus liderados, Por isso, No treinamento Lorde, Nós trabalhamos fundamentos, Para obter a cooperação das pessoas, Se você quer melhores resultados, Se permita participar, Do treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional, Seja bem-vindo, Eu tenho visto pessoas, Abandonando as suas empresas, Suas organizações, Para muitas vezes, Ir para um concorrente, Treinado por você, Porque não recebem reconhecimento, Muitos são os colaboradores, Que vem reclamar comigo, Pois sabem que eu dou treinamento, Há muitos anos, E dizem, Rodrigo, Aqui nessa empresa, A gente não tem motivação, Por falta de reconhecimento, Eu não estou falando de dinheiro não, Eu estou falando, É de um elogio sincero, Que atinja o meio do coração, Das pessoas, Muitas vezes, Um líder, Ele precisa saber motivar as pessoas, Através do reconhecimento, Uma equipe, Que recebe o reconhecimento, Ela pode produzir, Até 61% a mais, Agora isso também, Se aplica dentro de casa, Porque a esposa, Fez tudo certinho, Se esquecer de um detalhe, Um marido, Já foca naquele detalhe, Igualmente o marido, Que foi lá, Arrumou a casa, Ajudou a esposa, Mas num detalhe, Ele se perde, A esposa foca naquele detalhe, O filho, Que é querido, Fez tudo, Mas por causa de um detalhe, Nos deveres, Talvez, O pai e a mãe, Brigam com ele, Nós estamos, Acostumados, E doutrinados, A olhar para as coisas negativas, Por isso, No treinamento Lorde, Você vai aprender, A olhar as coisas positivas, Motivar as pessoas, Reconhecer os seus colaboradores, Para que eles produzam mais, Fortalecer os relacionamentos familiares, Através de um elogio sincero, Treinamento Lorde, De liderança, Oratória, Relações humanas, E desenvolvimento emocional, Um nobre abraço, O que você viveu, Do 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 que você viveu, Legenda Adriana Zanotto